Desde o tempo de criança, você usava trança E eu gostava tanto, tanto de você Desde o tempo de criança, você usava trança E eu gostava tanto, tanto de você Você esqueceu, eu lembro ainda Nossa vida era tão linda E eu gostava tanto, tanto de você Mas o tempo foi correndo Você foi me esquecendo O que era nosso, infelizmente Terminou, seu amor ia morrendo E eu sozinho e tristecendo Felicidade, foi um sonho que passou Menina de trança, não é mais criança Não quer me escutar O tempo passando e eu chorando Menina de trança, esqueceu de me amar Menina de trança, matou a esperança De um pobre rapaz O tempo tão lindo ficou na lembrança Menina de trança, que falta me faz Menina de trança, não é mais criança Não quer me escutar O tempo passando e eu só chorando Menina de trança, esqueceu de me amar Menina de trança, matou a esperança Menina de trança, de um pobre rapaz O tempo tão lindo ficou na lembrança Menina de trança, que falta me faz Menina de trança, de um pobre rapaz Menina de trança, Menina de trança, matou a esperança